Esse foi um trabalho da Diretoria de Inteligência da Secretaria de Segurança em parceria com a ANTEP, a Delegacia de Entorpecentes. Muitas das mortes de execução que estão acontecendo no Piauí são relacionadas a cobranças e dívidas do tráfico de drogas. A gente começou a monitorar algumas pessoas locais e na data de hoje foi deflagrada uma operação e cumpridas algumas buscas. Dentre elas, uma busca num sítio na zona rural de Timon, onde a equipe da Secretaria de Segurança conseguiu localizar muita droga, armas de fogo e um depósito de munições de uma facção criminosa com atuação aqui no Brasil. As investigações agora vão continuar para encontrar os responsáveis por essa situação. Uma das pessoas presas nesse sítio usado por uma facção criminosa é um advogado do estado de São Paulo.